Olá, amiguinhos! Aqui quem fala é o Jô do Cana Cana do Chaparro, tô com vocês pra mais um episódio do nosso Lixo ao Luxo com os Potatoes FC. E é isso aí, pessoal. A gente vai aqui direto nesse vídeo ir comprar alguém, porque a gente tem 6 mil coins e eu tenho uma ideia bem legal de que a gente pode comprar. E o nome dele é Santi Cazorla. Eu! É isso aí, eu vou comprar o Santi Cazorla. Eu sempre gostei dele nos Fifas. Vamos ver se nesse Fifa ele tá bom também. Eu acho que ele vai ser uma boa adição pro nosso time. 87 de drible, 85 de passe. Eu creio que ele vai ser bom, hein? Vamos lá, vamos colocar ele no time aqui. Eu vou colocar ele aqui no lugar do Eriksen, tá, pessoal? Com certeza. Eu não vou vender o Eriksen ainda. Vou deixar isso claro pra vocês. Não é MC, já, seu burro. Mas tá valendo. Então eu não vou colocar ele no lugar, eu não vou vender o Eriksen, porque eu estou com um pensamento sério em que eu talvez não volte a usar essa formação aqui. Eu não sei, vai depender tudo do jogo de hoje. Eu vou fazer essa decisão no jogo de hoje. Eu não sei, parece que eu não estou me acostumando muito com esse time aqui nessa formação. Então, talvez esse seja o último jogo que a gente joga aqui nessa formação. Então eu vou deixar o Eriksen lá, porque a outra formação que eu tenho em mente, o Eriksen talvez venha a calhar, beleza? Então pode ser que esse seja o último jogo do Lance e do Williams. Mas é isso aí, tudo depende deles. Vamos ver se eles vão jogar bem. Mas calma aí, calma aí. Eu não esqueci dessa vez. Dessa vez eu não esqueci dos uniformes. Comprei aí o do Hull City aqui. Vai ser o uniforme que a gente vai usar no vídeo de hoje. Bem legal aí, laranja com preto. E também compramos esse branquinho da hora aqui do Derby County. De novo com a frase... Vamos aí enfrentar o nosso adversário com um time, olha aí. Sturge, Sterling, Ayat, o Rê, Coutinho, Kompany, Clichy, Vidal, Rameus, Leno, Dick, Mayer e Douglas Costa. Que time da hora que o cara tem. Um time muito forte. Ele tem aí. E vamos lá, estreia do Cazorla. Vamos lá, última chance de Williams. Williams. Vamos ver se a gente consegue aí ganhar. Boa, Matete. Que jogada. Cruzou bonito. Pulance. Pulance. Vamos, Jigou. Vamos, Jigou. Não. O que é isso? Como que errou isso? Não acredito. Ah, bom. Alguém tirou essa bola. Meu Deus, o Clichy conseguiu tirar. Ufa. Achei que tinha errado sozinho. Ali. Olha lá, o gol. Olha o gol. Pegou o goleiro. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Puta merda. Vamos lá, voltando, voltando. Cadê minha zaga? Begou. Bitch. Isso que é goleiro. Que bola. Que bola do Cazorla. Foi um pouquinho forte demais. Não. Conseguiu pegar. Puta merda. Cruzei forte demais. Vamos lá, lança. Vamos, lança. Vamos, lança. Puta merda. Nossa senhora. Que merda. Vamos. Bertongue. Tira daí. Begou, bitch. Vamos lá. Vamos lá. Tranquilo, espelicueta. Vamos embora, vamos embora. Passa, William. Vamos lá. Soltou. Soltou. Vai, Ramírez. Isso. Vai, Ramírez. Vai, Ramírez. Vai, Ramírez. Isso. O FIFA não quis selecionar o Ramírez. Eu tive que selecionar esse porra. Isso. E foi lá. Fez o gol. Sensacional. Joga muito, Ramírez, cara. Que jogador bom, velho. Erickham Wilson. Vamos lá. Fecha aí. Fecha aí que eles chutam bem. Pegou na trave. Sterling. Pegou no travessão e foi para lá dentro. Boa, Casorna. Boa, lança. Vamos lá. Vamos lá. Que bola. Que enfiada para o Ramírez. Olha o Ramírez. Puta que pariu. Olha o gol. Carabino. Não acredito, velho. Enche o pé daqui. Caralho. Caralho. Vamos lá, Casorla. Que bola. Vamos lá, lança. Ajeitou no meio. Puxa e ru. Defendeu. E o goleiro vai tomar no cu. Seria um golaço de cabeça. Vamos lá, lança. Vamos. Falta a pênalti. Alguma coisa. Que isso? Casorla. Bolaço. Vamos, Giroud. Vamos, Giroud. Isso aí. Isso aí, Giroud. Isso. Coralho. Você que entrou, velho. 300 mil chances. A bola entra. Tá lá. Girugênio. Moreno alto. Bonito e sensual. Vamos lá, Matite. Tem espaço. Que bola. Pulança. Pegou o goleiro sensacional. Filho da puta. Vamos lá. Vamos pegar essa bola. Tá sobrando o ombro. Olha a falta. Nossa senhora, hein. Vamos ver como a arbitragem lida... O cara deu falta a minha. Vamos lá, Aspiricueta. Vamos lá, Aspiricueta. Vamos lá, lança. Isso, lança. Bora. Opa. Epa, expulso. Falta por trás. Feio aí. Não, não. Expulsão. Amarelo. Amarelo. Esse juiz é uma merda. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Olha ela passando. Tira daí. Tira daí, Ramírez. Nossa senhora. Olha a suruba. Meu Deus do céu. Olha a suruba. Beautiful football. Vamos lá. Douglas Costa. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito. Nem. Usa o corpo para evitar o desarme. Boa travada. Eu vou ficar quieto. Eu vou ficar quieto. E eu vou mandar. Tomar. Na coxa. É. É. É isso aí. É isso que vocês veem aí, ó. Essa patifaria toda aí. É. Não tem o que eu falar, não. Vamos lá. Vamos jogar de novo aí. Vamos para a segunda partida. O time do Potatoes. É isso aí. Vamos lá. Vamos ver o meu adversário. O time da Barclays também. Com o Rooney. Coutinho. Tem ali o Alcott. O time Sterling. O Schoensteiger. Remy. Terry. Cahill. Courtois. Coleman. E Aspilicueta. E não sei por que. Ele está jogando com o meio esquerdo e o meio direito. É uma formação que tem dois MC. Acho que ele deve ter apertado algum botão errado. Mas está valendo. Vamos lá. Vamos partir daí com o nosso uniforme do Hull City. Vamos ganhar dessa vez, pelo menos. Vamos lá. Correu, Sturge. Que bola. Que bola. Caraca. Boa, Alcott. Boa, Alcott. Toca a bola. Isso. Vamos lá, Henderson. Milagre do goleiro. Que linda defesa. Boleiro, não acredito. Vamos lá. Vamos para o segundo tempo. Está outro jogo maravilhoso. Que a bola não entra. Vamos lá, Lamper. Isso. Isso, Lamper. Isso, Lamper. Merda, velho. Olha o cruzamento. Olha o cruzamento. Nossa senhora. Foi muito boa essa bola aí. E ele se manda para o ataque com a bola. Vamos, Gerrard. Vamos, Gerrard. Isso, mano. Isso, meu Deus do céu, cara. Meu Deus. Precisou vir o Gerrard de canhoto. Olha lá. Ele fora da área para a bola poder entrar, velho. Que dificuldade. Mas entrou graças a esse gênio do futebol. Bonito e sensual. Boa, ó. Vamos lá. Vamos lá. Agora sim. Eita, merda. Agora seleciona, mas seleciona o goleiro. Não. Não, 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 não. Não. Isso, meu Deus do céu. Ah, esses 90. Ah, esses 90. Vamos lá. Vamos lá. Corre, Sturge. Corre, Sturge. Vamos lá, Sturge. Nossa, errou. 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 Ah, o jogo acabou. Graças a Deus, eu ganhei. Mas puta merda, viu. Vamos ver. Eu quero ver quantos chutes eu dei e quantos do meu adversário deu. Mano, olha esse absurdo, velho. Olha esse absurdo, velho. Mano, o Corto A tirou 9.8, velho. Que absurdo, cara. Que absurdo. Nossa senhora, velho. Sabe qual é o problema, galera? Se fosse um jogo, tudo bem. Mas vocês estão assistindo aqui. Eu não corto nenhum jogo. Eu mostro todos os jogos que eu faço aqui. Quantas vezes isso acontece, velho? Pra caralho. Mas tá aí. Um empate, uma vitória. Eu acho que dessa vez a gente consegue subir. Falta três pontinhos. Faltam quatro jogos. Tomara que sim, mas vamos lá. E é isso aí, pessoal. Eu sei que eu posso estar chorando. Mas eu quero saber de vocês o que vocês acham desse assunto. O que acontece é muito constante isso no FIFA, cara. Um bilhão de chutes. Há poucos chutes. E a partida 1x0, 0x0. O goleiro sempre tirou 9.8, 9.9. Eu quero saber qual é a opinião de vocês. O meu problema é porque é constante. Se fosse um jogo a cada, sei lá, 50 que eu fizesse, beleza. Mas vocês estão assistindo a série e vocês sabem que isso acontece constantemente. Eu quero saber por quê. Vocês acham que é porque eu estou sendo ruim? Eu não sei chutar? Ou vocês acham que é uma coisa do FIFA mesmo que isso acontece com vocês também? Não sei. Quero saber a opinião de vocês. Deixem aí nos comentários, por favor. E é isso aí, tá? Eu vou ficando por aqui. Por favor, não esqueçam de deixar aquele monte de joinha para me deixar na divulgação. Um abraço para todo mundo. E até mais. Moreno alto, bonito e sensual